Aconteceu ontem, ontem. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca fui de decepcionar os meus pais, sabe? Sempre fui uma menina que fiz tudo que eles pedem. Sempre atendi os pedidos. Eu já deixei de fazer várias coisas na minha vida pra poder agradar os meus pais. Acontece que eles são cristãos. Nada conta a igreja, eu cresci na igreja, eu amo a igreja. Mas os meus pais, eles sempre me bloquearam de tudo. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso me expressar, eu não posso sair pra onde eu quero. E a minha vida inteira sempre foi assim. Eu fiz 18 anos de idade. Eu não sou mais uma criança. E eu tenho que mentir pra eles até pra ir pra uma balada. Porque se eu falo verdade, é briga na certa. Tô cansada, já estava muito cansada disso. De passar por toda essa situação. Pois bem, ontem. Eu menti que ia pro shopping com umas amigas. Da igreja também. Mas que tem mais liberdade. Elas não precisavam mentir pras mães delas. Mas elas mentiram pra me proteger. Acontece que... Cara, meus pais chegaram lá no meio da balada. Eles foram no meio da balada. Meu pai me catou pelos cabelos. Na frente de todo mundo. Me levou pra dentro do carro. Sabe? Me deu um tapa tão forte na cara. Tão forte. E quando eu cheguei em casa, você acha que acabou? Não. Tudo começou de novo. Acontece que dessa vez, eu não fiquei ouvindo ser mão calada. Eu comecei a me defender. Porque todas as vezes é sempre a mesma postura. Da parte deles. E eu nunca mentia. Eu menti porque eu senti necessidade. Se eu pudesse falar a verdade com eles, eu teria falado. Mas eu não posso. Só que aí eu comecei a falar isso. Que eu estava cansada. Que eu queria liberdade. Que eu queria sair. Que eu queria curtir o rolê. Que eu queria... Sabe? Meu pai começou a me dar muito tapa na cara. Ele começou a falar que eu estava querendo ser do mundo. Que eu estava querendo vender meu corpo. Que eu não prestava. Que eu não ia ser ninguém na vida se continuasse com esse caminho. E cara. Eu sou uma festa. Com música. Não tem nada de mais. Pois bem. Eu lembro que eu entrei para o banheiro ontem. A minha mãe veio atrás de mim. Sabe? Tipo, brigando e discutindo. E na hora eu levantei a voz para ela. Quando eu levantei a voz para ela, ela me empurrou tão forte. Tão forte. Mas tão forte. Que eu bati a minha cara no box do banheiro. Sabe? Na hora meu pai me catou pelo pescoço. Eu fico me perguntando como que eles são crentes, são da igreja, mas são tão agressivos assim. Para uma coisa tão pequena. Sabe? E isso não entra na minha cabeça. Meu pai pegou tudo que era meu. Mas tudo mesmo. Falou que já que eu queria liberdade, eu não moraria mais debaixo do teto deles. Porque não interessa. Se eu tenho 19, 20, 40 anos de idade. Se eu moro debaixo do teto deles, quem manda em mim é eles. Tá certo? Isso tá certo, gente. Eles me transferiram para morar com a minha avó. Agora eu estou aqui. Se saber o que fazer, se saber como me comportar. E automaticamente eu me sinto muito culpada. Eu não queria decepcionar os meus pais. Mas eu também tô cansada e quero lutar pelos meus direitos. Na verdade, eu tô mais desabafando e precisando de uma ajuda, de um conselho. O que vocês fariam no meu lugar? Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história de uma garota. Que ela desabafou comigo ontem mesmo no Instagram. Então eu trouxe a história dela à tona. Porque quando a gente tem essa falta de privacidade, quando a gente não tem essa liberdade para falar com os pais, a nossa vida se torna muito fechada. Ela vira um cubículo mesmo. E parece que a gente entra num universo em que a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente. A gente não consegue enxergar o que está entre as entrelinhas. E infelizmente, esses pais, eles tiveram essa criação. Não tem como a gente culpar de fato o pai e a mãe. Porque a gente não sabe onde eles cresceram e como eles foram criados. Eles podem projetar, no caso, a forma que eles foram criados na filha. E o fato da crença limitante, de que tem que seguir essa conduta, de que não pode ir por esse caminho, tem que ir por esse, faz com que eles se tornem ainda mais rígidos. Mas, nesse caso, o excesso vem a sufocar. Porque qualquer coisa que é excesso, ela sufoca. O que vocês acham da criação desses pais e do comportamento agressivo dos pais? Porque uma mulher, já de 18 anos de idade, e a agressão física, ela causa mais traumas e mais bloqueios. Então, fico muito triste por pessoas que passam por isso. Mas eu digo que, no meu ponto de vista, ela tem que continuar persistindo no fato de poder ser verdadeira. Não que sempre tem que estar indo na balada ou frustrando os pais nos locais em que frequenta. Mas, pelo menos, ser verdadeira. Olha, pai, eu quero assim, assada. Ah, mas eu não quero, pai. Mas, se o senhor não deixar, infelizmente, eu vou ter que fazer sem o seu consentimento. Aí, ah, quer me mandar embora de casa. Poxa, aí a pessoa realmente está fechada a evoluir, a aprender. E, infelizmente, a filha vai ter que aprender a lidar com a vida de uma forma, né? Se ela quer liberdade, quer seguir o caminho dela, então ela vai ter que aprender sozinha algumas coisas na vida. E, infelizmente, isso aí vai ser parte do processo. Mas eu espero que isso só venha a trazer crescimento para a vida de quem passa por isso, que, infelizmente, é muito triste. E fica também para os pais, que às vezes é muito rígido, que não tem uma abertura com os filhos, para serem mais cautelosos, para serem mais flexíveis. A geração está mudando, a cabeça está mudando, a internet traz muita coisa para esses adolescentes, para não sofrer, porque aceitar que o universo é outro, que o mundo é outro, não traz menos esse sofrimento para os pais, inclusive, né? Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Manda sua história se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Comenta o que vocês acharam da minha maquiagem fake aqui, do meu apertão no pescoço. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Minha vida sempre foi muito sofrida. A gente sempre foi bem pobre e viveu uma condição bem precária. Com quatro anos de idade, eu vi, com os meus próprios olhos, matarem a minha mãe. Acerto de contas. Desde então, eu e o meu irmão ficamos de mão em mão. Até que um dia, o irmão da minha mãe tentou abusar de mim. Aí, uma outra tia minha me levou para morar com ela. E lá, foi bem legal. Mas, pouco tempo depois, o nosso tio, marido da nossa tia, faleceu. E dois anos depois, a minha tia também faleceu. Aí sim, tanto a minha vida quanto a vida do meu irmão, virou um inferno. O conselho tutelar entrou, entregou o meu irmão para o pai dele e eu para o meu pai. Porque nós éramos de pais diferentes. Foi o maior sofrimento da minha vida. Porque eu e meu irmão parecíamos gêmeos. Uma ligação diferente. Um amor incondicional. E a gente juntos era forte. Bom, dois anos morando com meu pai. E eu comecei a ficar moça. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas... Ele simplesmente tentou abusar de mim. Minha madrasta viu. E ela teve uma atitude maravilhosa. Ela separou do meu pai e me levou para morar com ela. Foi muito bom para mim. Foi muito importante essa atitude que ela teve. Mas eu descobri que o meu irmão tinha ido morar com a minha avó, mãe da minha mãe. E eu sempre fui muito apegada com o meu irmão e muito apegada com a mãe da minha mãe. Então eu também decidi morar com ela. E assim foi. Eu fui morar com a minha avó. Foi incrível ter o meu irmão perto. A minha avó me defendia de tudo. Mas a minha família, a minha família me criticava por tudo. Me desprezava, me humilhava, me maltratava, me tratava assim, desprezível. E a minha avó, coitada, dona de ferro velho, nossa vida já era tão difícil. Ela catava latinha para colocar comida na nossa mesa. E as pessoas estavam mais preocupadas em falar do meu cabelo, da minha vida, do que de fato ajudar a gente com toda aquela situação. As pessoas tinham dó e piedade, mas era humilhante e desprezível. Nessa época eu lembro que eu queria me matar do tanto que eu sofria. Era uma solidão tão profunda no meu coração que eu nem enxergava sentido na vida. Até que com 14 anos de idade um casal decidiu me adotar. E eu fui. E quando eu fiz 15 anos, eles me deram uma festa linda. Com tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginavam. E eles começaram a me criar. E os dois me deram o que eu nunca tive na vida. Amor de pai e de mãe. Me tratavam muito como filha. E eu tenho muita gratidão no coração. Por mais que o tempo passou, eu decidi me casar. Como eles eram bem rígidos e religiosos, eles tinham a forma deles de pensar, né? De agir e de escolher as coisas na vida. Depois que eu casei, o casamento foi frustrante. Eu acredito que eu nunca soube receber amor. Então, como que eu vou dar amor, né? Eu não podia dar algo que eu não tinha. Então, o relacionamento foi acabando. E eu me divorciei. Com 21 anos de idade. Bom, quando eu separei dele, eu não pude voltar pra casa da minha família adotiva. Por quê? Porque eles estavam envergonhados. Porque divorciar é pecado. Não pode. E simplesmente viraram as costas pra mim. E eu tive que voltar a morar com a minha avó materna. Que por mais que a minha avózinha era maravilhosa, era um ambiente completamente tóxico e doentio. E hoje, eu tô aqui. Sou frustrada. Tudo da minha vida deu errado. Vi minha mãe morrer. Vi meu pai tentar me assediar. E simplesmente, busco uma saída pra minha vida. Eu não vejo motivos pra continuar. Todos os dias, eu tento entender por que que a minha vida é tão infeliz e por que que ela é tão frustrante. E espero, do fundo do meu coração, encontrar uma saída antes de me matar. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje, eu vim contar a história dessa garota que, infelizmente, tem muitos traumas, muitos bloqueios na vida dela. É muito difícil quando a gente não tem suporte, não tem apoio. Pelo que eu entendi, algumas pessoas tentou ajudar ela na vida. E a gente tem que se agarrar a isso, sabe? Todos nós temos raízes e problemas. E os problemas da nossa vida é o que faz a gente desistir, mas, ao mesmo tempo, é o que faz a gente ser forte. E se ela teve também pessoas que ajudou ela, é interessante ela também conseguir agradecer e se apegar a isso, sabe? Porque é muito triste, é muito frustrante quando a gente tenta desistir da nossa vida, sendo que a gente pode fazer dela um depoimento, sabe? A gente pode se sobressair e contar essa história. Então, é pra você que contou essa história, eu te agradeço por você ter tirado de dentro do seu coração toda essa frustração que você passou, por você ter coragem de me contar. Saiba que, se eu conseguir contar a sua história e trazer essa história aqui, é pra te dar força e pra te encorajar pra insistir, a continuar, a acreditar. E a pedir pra Deus, pra Deus colocar portas e oportunidades na sua frente, que você tenha sabedoria pra poder pegar essas oportunidades e ir adiante com elas, sabe? A sua história é um grande depoimento, a sua história é uma história de força. E eu espero que você consiga ser forte pra ajudar outras pessoas também, que estejam na sua situação até piores do que você, tá bom? Eu pego na sua mão agora e te desejo cura interna, te desejo que Deus toque no seu coração e te preencha com muito amor, com muita luz e com muita leveza. Muito obrigada por ter contado essa história aqui no canal, tá bom? E pra vocês que estão passando pelo mesmo, eu desejo mesmo pra vocês, me conte a sua história. Gente, quando você conta a sua história, sabe? Que você escreve, você chora junto com a sua história, você entende coisas que você não entendia, isso é muito importante. Então me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo e até amanhã. Oi. Por fim, hoje eu tive coragem de vir aqui e falar um pouco de tudo que tá dentro de mim. Eu sempre passei por um sufoco tão grande sozinha e eu tô cansada disso. Pra começar, eu fui fruto de um estupro, sabe? Minha mãe, ela nunca gostou de mim, ela nunca me teve como filha, ela nunca cuidou de mim, ela nunca me amou, ela nunca me quis. E a minha irmã, ela sempre tá do meu lado. E ela sempre brigou com a minha mãe, pedindo pra minha mãe, pra minha mãe não me maltratar tanto. E minha mãe sempre jogou na minha cara que eu fui uma audição, que eu sou uma coisa ruim. E com 13 anos de idade, ela mandou eu morar na casa de uma tia, em outro estado. E eu fui. E lá na casa dessa tia, com 13 anos, eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, sabe? E eu fui e me envolvi com uma pessoa, com um homem. Ele era bem mais velho do que eu. Mas ele me deu uma coisa que eu nunca tinha recebido na minha casa. Atenção, amor, carinho. Ele era uma pessoa que me levava pra sair, que me fazia sorrir, que me mostrava as minhas qualidades. E quando a gente não consegue ter isso de mãe, de ninguém, não ter pai, a gente se sente muito bem quando encontra uma pessoa assim, né? Pois bem. A gente teve um filho, quando eu fiz 15 anos. E com 17 anos de idade, quando eu tinha 17 anos, minha filha já tava com dois, ele morreu. Porque, sim, ele mexia com tráfico. Ele mexia com coisas muito barra pesada. E eu sabia de tudo isso. Mas eu tinha de tudo também. Eu era tratada como uma princesa, uma rainha. E quando eu não tinha ninguém, eu tinha ele. Então, se ele não tivesse ninguém, ele também tinha a mim. Pois bem, quem matou ele foi o irmão dele. Por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. E ele me ligou. E mandou eu voltar pro meu estado. Porque ele ia vir atrás de mim e ele ia me matar. E eu fui e liguei pra minha mãe, né? Que nunca gostou de mim. E eu entreguei a minha neném. E eu peguei e falei pra ela, pra ela cuidar e pra ela ficar com a minha filha pra mim. Que eu tinha que fugir. Que eu tinha que ir embora. E que eu voltaria pra buscar a minha filha logo, logo. E eu fui. Só que eles me pegaram. E eles me levaram no lugar onde tinha um monte de gente. E eles mexeram comigo. E abusaram de mim e me bateram. E eles não sei por que não me mataram. Mas eles não me mataram. Eles me deixaram viva. E eu fiquei toda acabada. Só que quando eu fui melhorando, eles foram tipo cuidando de mim. E eu fiquei dentro de uma fazenda. Onde tinha um monte deles, sabe? Um monte. E ali eu virei a empregada de todo mundo. Eu cozinhava. Eu fazia... Eu tinha que dormir com os caras. Eu vivia uma vida muito sofrida naquela fazenda, sabe? E eu tinha que fazer de tudo. Eu não aguentava mais a minha vida. E uma vez, eles pegaram um homem e eles trancaram esse homem. E nesse dia, eles estavam muito felizes. Porque eles tinham conseguido alguma coisa que eu não sei. E eles beberam muito, muito, muito mesmo. Estava todo mundo muito chapado. E eu fui. E como eu fui levar comida para o rapaz. Eu falei para ele que eu ia soltar ele. Porque ele tinha que fugir. E eu e ele tivemos uma química. Porque ele sabia também que eu estava ali sofrendo. Que eu estava ali chorando. E ele quis me ajudar. Do mesmo jeito que eu quis ajudar ele. E eu soltei ele. E a gente fugiu. E a gente conseguiu. A gente correu. 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 A gente correu muito, 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 muito. Com medo de vir retrasar a gente. Uma coisa terrível. Parecendo coisa de filme. Foi a coisa mais bizarra da vida. E a gente foi. Correu. Correu. A gente não parou. E aí, quando a gente não estava mais aguentando. A gente se enfiou debaixo de um monte de toco. Gente. Sério. Foi o filme. E a gente conseguiu descansar. E no outro dia a gente continuou indo. A gente conseguiu. ir para um ponto de ônibus. E aí, quando a gente chegou lá. Ele viu. Porque eu estava assim. Toda bagunçada. Toda suja. Ele também. E a gente pediu ajuda. E o cara do ônibus ficou sentido também. Ele também quis ajudar a gente. E aí, ele levou a gente lá para o ponto. E a gente conseguiu ir para a casa dele. E quando a gente chegou na casa dele. Ele era muito rico. Muito, muito rico mesmo. E a família dele estava louca. E estava todo mundo atrás. E estava todo mundo muito doido por tudo isso. E eu fiquei muito feliz. Só que eu precisava de encontrar a minha filha, né? E a família estava dando uma recompensa. Muito dinheiro. E eles quiseram me dar um pouco de dinheiro. Para poder... Para poder voltar para a minha cidade. Para poder ajudar. Porque fui eu que libertei, né? Eu fui deles. E eles me deram dinheiro. Eles me deram 100 mil reais. E parece que é muito, né? Mas, gente, eles têm muito dinheiro. Eu acho que isso para eles não foi nada. Porque eles estavam oferecendo. Eram 300 mil. Para quem encontrasse ele. Mas, enfim. Eu acho que eu não aceitei. Porque ele também imaginou, sabe? Eu também... Eu aceitei o dinheiro. Porque eu queria sair daquela vida que eu estava, né? Mas eu não queria nem aceitar. Porque eu também fugi com ele. Entendeu? Enfim. Eu fui e liguei para a minha mãe. E falei para a minha mãe. Mãe, eu estou te mandando 100 mil reais. Na verdade, eu mudei 70. Falei, eu vou te mandar 70 mil reais. Mas você sai daí. Você viaja. Pega a minha filha. Porque eles vão atrás de você. Porque eu consegui fugir. Eu ainda libertei. Uma pessoa então foge. Vai embora. Pega esse dinheiro. E viaja com a criança. E eu fui. Desliguei o telefone. Eu fui. Fui fazer as minhas coisas. Quando passou uma semana. Eu liguei no celular da minha mãe. E foi a minha irmã que atendeu. E naquele momento ela começou a falar que onde eu estava, que ela estava desesperada. Estava todo mundo atrás de mim. O que eu estava fazendo da vida. E que tinha me ido lá na casa da minha mãe. O irmão. O irmão dele também. Sabe? Do pai da minha filha. Tio dela. E começaram a falar que abusaram sexualmente da minha mãe de novo. E que bateram nela. E que ela estava com problema na coluna. E que tinham levado a minha filha. E levaram ela, sabe? Foram embora com ela. E depois eu fiz. E o corpo dela foi encontrado. Enfim. E minha mãe não foi. Ela não atendeu ao meu pedido. Ela não viajou. Ela não saiu dali. Ela continuou ali, sabe? E hoje o que resta é dor, sofrimentos, traumas e um vazio inexplicável de não saber se a culpa realmente foi minha. Se a culpa da minha mãe ter me dado para os outros. Eu não sei de verdade como eu olho para mim e como julgar a minha história. Eu só sei que eu quero, eu quero, sei lá, eu queria muito poder mudar o meu rosto. Para poder nunca ser encontrada por esses homens. Porque eu vivo uma fuga eterna. E eu nunca vou ter paz. E por mais que às vezes a gente se encontre sem saída, que a gente veja, não, é a única pessoa que me deu amor. Se a pessoa mexe com isso, sabe? Sempre vai dar. Ou cadeia. Ou caixão. Gente, eu sei que essa história parece que é mentira, que era inventada. Mas não é. Não é mentira, não é inventada. Ela é casal mesmo. E acontece. Parece filme, mas tem muitas pessoas que passam por isso. Eu mesma conheço pessoas que passaram por muita coisa na vida e também perderam filhos. E é isso. A única coisa que eu consigo mesmo dizer é que, infelizmente, quando é fruto de um abuso, é fruto de um estupro, né? É muito complicado você conseguir transmitir amor para essa criança. Então, não é que eu seja a favor do aborto, mas se a pessoa não consegue lidar com esse sentimento, talvez tivesse sido menos doloroso para essa mulher. Mas também, se ela quis ter essa criança, então que desse amor, que desse atenção, que cuidasse, né? Porque ela não rejeitou a criança na barriga, mas ela rejeitou a criança assim que nasceu. Ela deu a criança para os outros, né? Então, é muito triste. Porque ela era uma criança. Ela não tinha escolha, sabe? Ela não sabia o que fazer da vida. Ela não teve apoio. Ela não teve amor. Ela não teve apego. Então, como que a gente vai julgar que ela fez errado, que a culpa é dela, que ela se meteu, né? Ela não teve instrução nenhuma na vida. Muito pelo contrário. Ela foi rejeitada a vida inteira. E o único momento que ela encontrou amor foi de uma pessoa que colocou a cabeça dela numa forca. E também, dizer que muitas das vezes, por mais que a gente encontre esse amor em uma pessoa que mexe com coisas tão perigosas, a gente tem que ter cuidado, porque é igual o final da história fala. Infelizmente, esse caminho, ou ele é cadeia, ou ele é caixão. É muito difícil você conseguir sair de tudo isso. Graças a Deus, essa mulher tá viva, sabe? Graças a Deus, ela ainda tá conseguindo se virar e fugir de tudo isso. Mas, infelizmente, a vida dela é uma fuga, né? E parece que ela nunca vai conseguir ser feliz, mas eu desejo, do fundo do coração, que Deus restaure o coração dela e que ela consiga, de verdade, se sobressair em qualquer lugar que ela estiver, sabe? Que ela consiga se transformar, que ela consiga... Que ela consiga... Que, na verdade, esses bandidos não consigam encontrar ela nunca e que ela consiga ser feliz. É isso. Manda-se de história também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.